E chegou o Altarão dos Esportes pra nossa bancada democrática ainda curtindo as emoções da Copa do Brasil de ouro no Clássico. É isso aí, tudo bom? Tem a bola de vitória no Brasileiro, na Copa do Brasil em Clássico, né? Eu queria mais do quê. Em Clássico, você acha que é joguinho que vai ter domingo? Eu quero ver depois de um grande resultado, três gols contra o Palmeiras lá em São Paulo. Agora é o massacre do Independência, a Serra Elétrica. Serra Elétrica. Pô, é que é tudo que vocês falam do América, Independência. Independência é meu, Mineirão, é meu, não é meu. Paga a gente pra jogar lá. Resolve esse tempo de barra. Ah, daí, rapaz. Paga a gente pra jogar lá. A maçã é do Cruzeiro. Vocês já dão uma conversa, né? Uma polêmica e uma tramela. Se eu nascer aqui, eu tenho que torcer pra cá. Então, Atlético Botafogo, Botafogo 2, Atlético 1. Fala muito! Fala muito! 1 a 0, Botafogo. 1 a 0. 1 a 0, Botafogo. 1 a 0. Eu tô imaginando o Atlético com o Dadá, em campo. Vem cá, se o Dadá jogasse contra o Botafogo, quantos gols safari? Eu tenho certeza absoluta que o Galo vai fazer 4 a 1. Botafoguinho, 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. A vida mesmo, 2 a 1 com o Botafogo. Aí, isso aí, isso aí. Ô, Dadá, seria 4 a 1 se não fosse o senhor Delson, lá do Pará. Não, gente. Ah, não. O choro é livre, senhor Jair Bá. Deixa ele chorar. Também não. Pelo amor de Deus. Eu não choro nada, eu falei. Pelo amor de Deus. Hoje, o choro é livre. Pior que ele começou a chorar em janeiro já. Janeiro. Porque, normalmente, ele começa a chorar essa data. Agora, está no tempo certo. Ele ficou chegando em julho. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Nossa. Vamos lá dormir. É, você vai ver. Aí, acabou. Ô, gente, a dupla está unida. Se chama União da Dor de Cotovelo, de quem vai assistir o Galo na Libertadores quarta-feira. Por isso que os dois são unidinhos, hein? Então, fique ligado que daqui a pouquinho tem os melhores momentos da vitória atleticana sobre o Botafogo e também as polêmicas do Apito, do Delson, que o Roger Ferreira está aqui toitando, dizendo que é verdade. O Apito desagradou demais. E aqui o Máximus Roque. Bom dia. Mande um abraço para Campos Altos. Um abraço para Campos Altos. O negócio é o seguinte. No Clima do Clássico, domingo tem 16 horas estádio de independência. A arbitragem é do Daronco, Rio Grande do Sul. Daronco é o Bombadão? É o Bombadão? É. É o Bombadão, Serginho? Acho que é o Bombadão. É que a arbitragem dele não seja bombada, né? Exatamente. E nem bombardeada para a gente aqui na segunda-feira, né? Se passar tranquilo, eu tenho certeza. Se a arbitragem não prejudicar o maior de Minas, o Cruzeiro, certamente sairemos com a vitória lá do Campo do Sete. Daronco tem histórico de errar pouco, viu? Campo do América e dependência, Caú. Campo do Sete. Toma a língua, viu, seu vazabundo? Campo do Sete. Pois é, então no Clima do Clássico, vamos reviver hoje algumas cenas polêmicas, gostosas de rever desse grande clássico do futebol mundial. Começando por gols históricos. Você se lembra, Serginho, em 90 e... Isso aí é 84. O Reinaldo, você se lembra, Félio? Não, Léo. 84, não. O Reinaldo aposentou. Fez o último jogo pelo Galo 13 dias depois do meu nascimento. Então, não tive a oportunidade de ver o rei com o caminho do Galo. O Cruzeiro estava vencendo 1 a 0. Serginho e o Reinaldo empatou. E esse aí, você se lembra, Serginho? 94, Campeonato Mineiro. Quem que fez esse gol? Eu lembro desses jogos, sim. E lembro do Reinaldo também, com a camisa do Cruzeiro. Ronaldo fez os 3 gols desse jogo e a vitória do Cruzeiro. Clássicos memoráveis aqui no Alterosa Esporte. Olha, se você colocar clássico da 10 de 40, o Serginho vai lembrar que já era um menino. Não, não vou lembrar, não. Isso aí é o seguinte, isso aí é porque a gente sabe da história. Eu lembro desde a época que não tinha nem televisão, porque eu li, eu vejo. Eu ouço muitas coisas. O que fala do Cruzeiro, gente? A gente tem que saber. Nós somos aqui a representante da torcida, então a gente tem que estar bem informado mesmo. Quando você é bem informado também. Então se o Serginho lê e assiste bastante, ele sabe que o Galo tem mais vitórias, mais gols na história. Tudo o Galo está acima. Mas eu conto mesmo o Campeonato Brasileiro de 2003 para cá nos moldes da Europa. E eu conto também o futebol depois do grande estádio do Mineirão de 65 para cá. Aí é baile nosso. É o que eu falo. Cruzeirense seleciona pontos da história. Só vale de 2003 para cá. Aí é baile. O jogo de torcida. O Galo coloca mais torcida não contra o Vila Novo em 97. É baile nosso. O Cruzeiro só tem que pisar algumas coisas. Então daqui a pouquinho tem mais clássico nessa adrenalina da bancada democrática. Tem a vitória do Atlético. Tem outros gols. Sua Americana. Tem gol contra. Tem reportagem especial com músicos, rivais. Tem ingresso do América para você acompanhar o time amanhã. Independência. Tudo isso e muito mais com a bancada. Fica aí. Metade do público. Vamos voltar aos estádios. Vamos voltar aos estádios. Vamos lá. Voltamos com o Teros Esporte que está bombando nas redes e bombando na sua telinha. Muito obrigado pela companhia. Falei, mas teve ontem independência, obviamente, com o blog Camisa 12 gravando todas aquelas emoções. Tudo, Léo. Jogo em Belo Horizonte não dá para perder, não. Tá certo, então. Vamos ver, então, o que o Lauro Lopes pescou ali. Ele estava com o Vandercy Orozimbo nos bastidores da vitória atleticana na Copa do Brasil. Sair bem na foto depois de um bom tempo. É o que o Atlético está procurando hoje contra o Botafogo. Olha só. As últimas três vezes que o Atlético encontrou o Botafogo na Copa do Brasil foi eliminado. E hoje? É. Hoje a história é diferente, né? E quando a expectativa é de gols, não tem jeito. A torcida do Atlético pensa quase sempre em um nome. Com certeza, é. Dois do Fred hoje aí, dois a zero, Galo. Hoje sim, vai meter os dois hoje também, com certeza. E o atleticano tem razão de apostar no Fred, viu? Nessa caminhada dele na Copa do Brasil, são 40 jogos, 34 gols. Ou seja, média de 0,85 para o gol. A galera aí, ó. Gente, dá um gole na cerveja aí. Tá amarga a cerveja ou não? Deliciosa. Agora o Botafogo tem sido um adversário meio amargo para o Atlético, né? Estamos derrubando todo mundo. Um Botafoguinho desse aí, uma estrelinha só. O Atlético vem batendo, quebrando esses tabus recentemente. Quebramos vários. E hoje vai ser um que vai cair também. E olha só, tem gente que tá vindo pela primeira vez no jogo do Atlético. O Ricardo de Salvador. Agora, Ricardo, se não for pé quente, a galera aí vai achar ruim, hein? Vou pé quente, rapaz. Vim direto da Bahia, sou torcedor do Bahia e vou torcer hoje pelo Galo aí, viu? Tem gente que tem um amuleto da sorte. Você tem um amigo da sorte, pode ser isso? Pode ser, pode ser. E vai ser pé quente, vai trazer o resultado. Até que um amigo lá da Bahia trouxe sorte para o Galo, viu? E uma sorte que fez efeito rápido, com Cazares balançando as redes logo aos seis minutos. Quem não deu sorte foi Fred. Ele tentou uma, duas vezes. Com um cartão amarelo no primeiro tempo e outro no segundo, ele ainda foi expulso. E viu do lado de fora a vitória por 1 a 0. E antes do apito final, assistiu ainda o técnico Roger também ser expulso pelo juiz da partida. O jogo foi bom, né? Pela vantagem que a gente abriu, a gente ganhou de 1 a 0. Era claro que poderia ter ganhado de um placar um pouco melhor. Se o Fred continuou em campo, a gente sabia que a probabilidade de a gente fazer mais gols era grande, né? Mas enfim, eu acho que o árbitro um pouco confuso hoje. Acabou expulsando o Fred, na minha opinião, injustamente. Mas a gente abre uma boa vantagem contra um grande time que é o time do Botafogo. Importante a postura da equipe também. Principalmente depois que ficou com o jogador a menos, se organizando dentro de campo e não oferecendo espaço para a equipe Botafogo. Daqui a pouquinho tem os melhores momentos. E o Robinho, você acha que foi bonzinho? Ah, tá um pouco confuso. Um pouco confuso, eu tava nessa entrevista aí também, Léo. E destacar justamente a participação do Robinho no jogo, porque eu venho cobrando muito aqui, que o Robinho tá mal, tá mal, tá mal. E esse descanso fez muito bem pro Robinho, o Gabriel voltou muito bem, e o Cazares não precisa falar nada, porque joga muito. A torcida tem que entender que em Copa do Brasil, jogando em casa, você não pode sair com uma vaca louca pro ataque, porque o gol, se o Botafogo faz um gol, prejudica toda a participação do Galo no jogo. Agora, em 1970, diz que o Atlético roubou a taça, Júli Zemei, lá, ajudou a derreter, né? Eu acho que é por isso que a CBF quer se vingar da gente na história toda, porque sempre a CBF, sempre o juizinho da CBF. Ô choradeira, gente, pelo amor de Deus, nós não estamos reclamando nada do Jairus. Agora o caboclo vem aqui, apita direito, e o Fred mereceu ser expulso, sim. Aí vocês ficam reclamando o ano todo, pelo amor de Deus, para com isso, choradeira danada. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre a arbitragem. Cansado de ouvir isso. Olha, pessoal, você aí, acha que a internet da sua casa só joga contra? Você quer chamar os amigos pra ver os melhores momentos do jogo do seu time, mas não pode, porque a sua banda larga não tem giga velocidade e giga estabilidade? Seu filho quer jogar online, mas não pode, porque a sua banda larga não tem giga velocidade e giga estabilidade? E a sua mulher, hein? Quer ver as séries, mas não pode, porque tem muita gente usando a internet ao mesmo tempo? Toda vez que você tenta usar é bola fora? Assim não dá mais, né? É hora de você dar cartão vermelho pra essa internet aí. Mude pra Vivo Fibra. Vivo Fibra é a banda larga da Vivo, que tem giga velocidade e giga estabilidade, com o maior upload do Brasil. Dá pra ver filmes, conferir as redes sociais e jogar online sem se preocupar. E o melhor, tudo ao mesmo tempo. É, todo mundo usa junto ao mesmo tempo. Não espere. Ligue agora para 10315 ou vá até uma loja da Vivo e assine Vivo Fibra. São 50 MB por R$ 89,99 por mês com Wi-Fi grátis. É isso mesmo, 50 MB por R$ 89,99 por mês com Wi-Fi grátis. Com Vivo Fibra todo mundo fica melhor. É seu time inteiro conectado. Consul de condições ligando agora para 10315. Aqui no Autoróis Esporte, a internet não trava e a rede sacode. No Moisés Lucarella, aos 44 segundos do tempo, shake, seu Jair. Shake, seu Jair. Shake, shake, estamos jogando bem. Ponte Preta 1, Sol de América do Paraguai 0. Sol de América já vai para a segunda divisão mesmo. Tem que falar da ser, né, seu Jair? Tem que falar de América. Outros times não tem outro nome fora, hein? Cruzeiro não existe nem atrás. E agora a goleada do Fluminense sobre Universidade Equito do Equador, no Maracanã, Henrique Donado. O Fluminense tirou o pé do acelerador, porque senão poderia ter ganhado demais, viu? Olha o ceifador. Richardson faz o segundo. Saudade, seu Jair? Saudade. Ceifador deve estar fazendo a maior... Quanta saudade. Ele vai fazer outra ainda, Rafael. Ceifador deve estar fazendo a melhor temporada da vida dele. Está aí, Henrique Dourado de novo, aos 44, primeiro tempo. Foi pênalti? Veja aí de novo. Foi pênalti. Olha, na minha pelada lá no La Bombonera, isso é pênalti. Tem que ser mesmo. Bateu a bola na mão dentro da área, é pênalti. Nessa Sul-Americana, eu estou torcendo para a ponte e levar. Golaço, hein? Golaço, hein? Golaço. Está aí, então, o Wendel fazendo o gol, o quarto gol do Fluminense. O técnico mandou, hein? Chuta, menino, chuta, menino. Lembrou eu lá nos tempos de Serecita, viu? Eu era o goleiro que estava lá. É, eu sei disso. Não, você era o gandulo que estava atrás do gol. Vamos voltar a falar do clássico de domingo, Atlético e Cruzeiro. Você tem a parcial aí de... Não, eu acho que a assessoria não mandou, não, né? Não, né? Cassim, manda para a gente aí, Cassim. Vou acordar, Fê. Dormiu tarde. Ontem é para acordar já, né? Tá bom. E vamos, então, acordar agora para o passado recente de comemorações polêmicas desse clássico. E eu quero a opinião abalizada, experiente, equilibrada do seu Jair, porque o seu Jair foi um grande jogador, um atleta do século do América. E vai nos contar, depois desse VT aqui, seu Jair, essa coisa do politicamente correto hoje em todas as coisas, inclusive no futebol. Comemorações assim valem ou são meras provocações? 3 de novembro de 96, Kleber, gladiador, faz o gol e faz isso aí. Ele imitou o Paulinho Maquilari, né? Que antes dele já havia feito. Eu acho o seguinte, tudo é válido. Pois bem, aí ó, em fevereiro de 2011, Diego Tardelli fez o gol, imitou a maquiagem. 4x3 com o balo. Isso aí ele estava falando para a linda esposa dele que ia comprar uma maquiagem para ela depois do jogo. É que existem algumas coisas. 2010, o Cruzeiro apresenta o flanelation, Serginho. É, ô Léo, levando numa boa, não tem nada a ver o que não corre. O Atlético estava aguardando a vaga para a Libertadores naquela época, aí vale o flanelation? Não, aí. Pode cruzar. Guardamos bem, porque o estudiante deu alegria para a gente. Claro, porque antes de ter a mudança. Em 2014. E o Tardelli ilustrou a taça com a flanela, Léo. Atlético 3x2 sobre o Cruzeiro. E aí o Tardelli e o Márcio Rocha mostrando a camisa, fazendo uma alusão ao avô deles. Viu essa goleada? Mas não é provocação não, gente. Não viram. Não viram. Você viu? Só está falando, é uma goleada dos clássicos. Não é provocação. Você falou, é uma goleada de 9x2. Eu vi. Então é manejar o Fábio de Costas também. Não, tem o 14x3 também. Daqui a pouco eu vou ter que colocar o 14x3. Então o senhor estava dizendo que esse tipo de comemoração, jogador, de torcida e tal, é válido? Ou é uma provocação que pode acirrar a violência, a rivalidade? Válido. Porque existe... Eles antes dos jogos, um foi gozando o outro. Então tudo é válido. O jogador fez o gol, tem que comemorar mesmo do jeito que quiser. E se for falar também, então vou falar, vocês vão botar lá atrás, 5x0 do América em cima do Cruzeiro. E a minha estreia no América contra o Atlético. 4x2, eu meti 2x0. 5x0 não conta não, porque 5x0 eu estou acostumado. Vou arrebentar o Adilá. O Adilá foram três vezes. Destaque para as comemorações. Os jogadores do Cruzeiro imitando o Cruzeirense, que é doido para ser galo. Fica lá batendo o asa, cantando, imitando galo. Por quê? Todo Cruzeirense quer ser galo, quer gritar galo, quer ser galo. Aliás, desculpe, desculpe, não foi 2x0 não, me titrui. Me daria alegria. Ali com o perdão da palavra, você está imitando uma galinha. Você está imitando uma galinha. Pode imitar a vontade. Pode gozar a vontade. É outra coisa, não queria estar nesse detalhe. Depois fica pedindo emprego lá no Galo, os jogadores aí. E o Cruzeiro que voltou do empate em 3x3 com o Palmeiras. Folga ontem, volta a treinar essa tarde, mas já está virado, né? Focado nesse clássico. No primeiro tempo em São Paulo, um atropelo. No segundo, sufoco. Ligou e desligou. Agora já é clássico. Tem como virar a chave no futebol, mano? Futebol não tem botão liga e desliga, né? Isso é conversa fiada, né? A gente imagina um jogo, às vezes o jogo não sai exatamente como a gente imaginava. Imaginação à parte, a realidade é que, domingo, a Raposa quer invadir o terreiro do Galo. Levar três pontos no Independência e decolar na tabela do Brasileirão. Pode ser a primeira vez no ano em que a equipe Celeste emplaca três partidas da sequência com a mesma escalação. E nas duas anteriores, o ataque funcionou. Foram dois gols contra o Coritiba e os três no Palmeiras. Sérgio, então, é esse quarteto infernal pra cima do time do Fael? Eu falo até um quinteto, né? Que tá faltando uma rascaeta aí, que em breve, né? Em breve, né? Está machucado com aquela entrada desleal do Copete. Mas o time tá muito bem no ataque, com falhas na defesa. E Caicedo e Léo, como eu prometi aqui os números, Caicedo e Léo estiveram nos clássicos, quando nós perdemos o Mineiro. Estiveram na eliminação da Sul-Americana. E estiveram no jogo contra o Grêmio, onde levamos três gols. E no jogo contra o Palmeiras, onde levamos três gols. E agora vou falar do Murilo. O Murilo, contra o Bahia, entrou, já estava 1x0 para o Bahia, se deu muito bem. Depois, lá, contra o Corinthians, jogou muita bola. E entrou também no jogo contra o Grêmio. E já havia, já estava 3x0. Então, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vamos de Murilo no domingo. No lugar de quem? Do Caicedo. Murilo no lugar do Caicedo. Sabe por que o Leopoldo se quer? Não tem essa, não. O garoto tá na base, joga bola. Ele tem que ir pro jogo, sim. Murilo, domingo. Eu concordo com você, em relação a Murilo e outros jogadores que são jovens, né, Seu Jair? Tem valor, bota pra jogar. Sabe? Até no valor, né? Tem valor, bota pra jogar. Tem alguns também que são muito forçados. Tem. Você tem razão. Tem forçado. E amarra. E não adianta forçar também, não. Porque pode prejudicar o clube e o jogador. Sem dúvida. Então, para com isso. E tá aqui, ó, o Álvaro, dizendo que o Serginho é ridículo. Ele é atleticano, não. Claro. E o Felipe. Casares vai fazer dois na sua raposinha, viu, Serginho? Bolachão. Ô, cara. Se o Casares fizer dois, com certeza faremos mais gols. Porque o nosso ataque é muito melhor do que o de vocês. Se vier de Quarteto Infernal, nós temos São Vítor do Horto. Ah, então é. Só vai defender, viu, filho? Igual tá acostumado a fazer. O negócio de goleiro, São, é só o São João. Só o resto é resto. O resto é resto. Não tem São Vítor, não tem São... São o quê? São o Fábio? Não, o Fábio não é São, não. O Fábio é bom mesmo. O Galo, viu? Quer? Tá com um olho na vaguinha aqui no Galo no futuro, pra substituir o Vítor. Falou que topa até um reservinho aqui. Você não tem goleiro, não tem. Topa até uma reservinha aqui, né? Topa reservinha. Topa. É muito melhor que ser titular na América. Olha só, em São Domingo, o Independência será aberto às 14 horas para o Clássico, das 16, serviço especial para a torcida do Cruzeiro, 10 ônibus saindo da Rua Rio Grande do Sul, esquina de Rua Tupis, aqui em BH, às 13 horas. Não há transporte específico para a torcida atleticana. Crianças, 44 crianças serão liberadas para entrar com o time do Cruzeiro, né, Serginho? E aquela história dos camarotes também, que teve muita reclamação na reunião da Federação Mineira, os dirigentes acertaram para ter aquele tratamento VIP no camarote. Vai ter uma divisa, um camarote vai ficar vazio entre a diretoria do Cruzeiro e a diretoria atrás do Galo. Para evitar algumas tensões, né? Tensão até entre dirigentes, senhor Jair. Mas, enfim, é a rivalidade. Pois bem, e para 90% da torcida atleta não vai, Léo. Hã? 90% da torcida atleta não vai, tá proibida. Como assim? As caixas de som. Tá feito aí, Léo. Desafio, Léo. Quem acompanha o Camisa 12 que o Léo falou aqui, sabe, no canal do YouTube, tem mil calando 30 mil, mil calando 50 mil, 10% do Mineirão, a gente calou com 10% a gente sempre calou. Então serão quantos torcedores do Cruzeiro, Serginho? 10% da... Serão mil... Mas não, vem menos, Léo. Só 8%. São mil e cem, mais ou menos mil e cem. Pois bem. Major Caliço do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Agora falando pra você, cruzeirense, como vai ser o esquema de segurança pra esse jogo de domingo. A recomendação pro torcedor do Cruzeiro que vai ser escoltado pela Polícia Militar é que o local de saída vai ser a sede da torcida organizada Mafia Azul, na Rua Tupis, no centro da cidade. Então a gente pede que os torcedores se concentrem lá e a partir das 13 horas a Polícia Militar vai providenciar a escolta até o interior do estádio. Já os torcedores avulsos, tem alguma indicação pra eles também? É, os torcedores avulsos existem algumas recomendações importantes. A primeira delas é que ele evite de usar a camisa do clube. Isso porque os arredores do estádio, naturalmente, estarão... estará repleto de torcedores atleticanos, que é o clube mandante. Então essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação é que eles acessem o estádio pela Rua Ismene Antunes e Rua Córrego da Mata, que estará isolada para a torcida do Cruzeiro acessar o portão 8, já no interior do estádio. Pois bem, tá aí o Major Caliço te explicando então como vai ser o esquema. Você quer algum pedido para o Major? Não, na final do Campeonato Mineiro eu fui lá perto do Major, pedi ele umas informações com a rua que estava fechada e tal. E a gente tem que destacar que não teve problema nenhum na final do Campeonato Mineiro. As torcidas não se encontraram, como eu falei, que ia acontecer em outras situações. Então, parabenizar o Major aí pela final do Campeonato Mineiro que eu não fiz aqui no programa. Mas não pode evitar isso tudo? Esses 8% que tem não dá nada, é um jogo único, uma torcida única. Então acaba com problema, pô. Ah, mas é bom, bicho, você olha lá. Ah, mas é bom, mas depois fica aqui um matou o outro, o outro retentou o outro. Nada. Torcida então, ou divide ou não divide, pomba. Deixa eu te falar um negócio. Eu estou acostumado com 8, 10, 100, calar o restante lá, entendeu? Não, não me interessa não, isso não me interessa também não. Então, isso não dá papite não, não tem o que eu quiser. Não dá papite em primeira divisão não? Não, não, não. Fica aí no que é minha senhora. Eu estou falando, eu estou falando dos problemas que existem depois dos jogos. Pois bem, carga total de ingresso, 22.261 para o clássico, ingresso para o Cruzeiro, para a torcida do Cruzeiro, 1.800. É, 8%, exatamente. Correto. Para que isso? Eu dou certa razão no seu Jair, pelo seguinte, a gente tem que aprender, esse país tem que ser melhor educado, os profissionais têm que ganhar mais, têm que ganhar bem, têm que ter estruturas, escolas, porque senão a gente continua sendo violento no futebol, continua votando errado, então a gente tem que buscar sempre a educação nesse país. Agora, se não prender os caras que fazem as agressões e tudo mais, banindo o futebol, vai ficar difícil a convivência, a gente tem que mudar essa realidade. Não, é, prende eles, eles estão presos. Já tirou a vida de dois? Pois é. Eu fiz uma visita lá na faculdade onde eu fiz jornalismo e falava com um cara da portaria que é cruzeirense, que é um tambor de combustível, que infelizmente sempre tem um espírito e pouco, que joga um pali de fósforo aceso e explode todo mundo. Infelizmente. É verdade. Pois bem, vamos então aos melhores momentos de Atlético e Botafogo, Fael Lima. Vamos lá. Aqui, Léo. Fazer 20 mil. Esse espaço foi todo preenchido, porque o jogo era 7 e meia, a torcida chegou e esse espaço foi todo preenchido. 19.871 pagantes e o time começou bem, não? Não, como eu falei, o Robinho principalmente começou muito inspirado, Léo, mas o Fred não acompanhou esse ritmo do Robinho. Esse descanso fez muito bem para o Robinho, só antes do nascimento e aí com assistência maravilhosa. Peraí, depois do compacto você vai explicar isso. Vamos ver aqui. Olha lá. A chance. Ele achou muito bem o Cazares, uma assistência belíssima do Cazares, que faz uma temporada maravilhosa e vai ser vendido no final da temporada por 45 milhões de euros. O Cazares? É, tá julgando demais, Léo. Pra hoje, pra hoje, dá notícia aí, compreendendo. Não, não, não. Isso aí não é uma ação, não, gente. É só... Meu Deus do céu, senão vai chover meu Instagram lá de mensagem. É só assim o comentário. É só brincadeira, é, exatamente. E o, Léo, como eu falei, olha aí, o Galo teve várias chances no primeiro tempo de matar esse mata-mata, matar o mata-mata no jogo de ida, Léo. Mas não aproveitou a chance, o Fred realmente não estava inspirado. Olha aí a falta que o Fred ganha amarelo. Mereceu, né? Se o juiz usasse o mesmo critério pro Botafogo, todos os jogadores teriam sido amarelados, Léo. Não usou o mesmo critério. É isso que eu reclamo. Porque se ele amarelou o Fred, ele teria que ter amarelado o Botafogo em outros 15 lances. Então não usou. E aí você não pode falar que são dois pseudos grandes, né? É, prosseguindo, Léo, com os dois que estão nas quartas de final da Libertadores, nas oitavas da Libertadores aí. Ô, Bruno Silva, hein, seu Jair? Errou de baixo. Já é isso, eu sou de baixo. O Fred ali insiste no lance. Depois teve uma julgada que o Luan toca pra trás ali, que o Fred também vai perder. Um que tinha que ter dominado. Essa aí não. A outra acho que é o Luan que rola pra trás. É, o Casares foi no lance individual. É, de novo pra trás. Aí já no segundo tempo, a chegada do Fred, o Fred chegou firme aí. Não. Essa falta aí não. Não, tá bom. Ele puxa o rodo no cara e não merece. Sinceramente não. Ele tem que dar etapa na orelha. Ele amarelou o time do Galo. Depois entrou o Rafael Moura, ele amarelou o Rafael Moura, ele amarelou o Botero também. Ou seja, ele prendeu toda a marcação do Galo com o cartão amarelo. E como eu destaquei aqui, o maior lance de perigo do Botafogo foi esse que o Gabriel tomou o seu regalo ali. Olha o Bruno Silva, de novo, gente. Mas destacar que o Gabriel voltou muito bem e faz falta de marcar. Era então o Marcos Roja, o Roja Bernal estava ali também. E o Fred, quando foi expulso, Léo, ele subiu ali pra onde estava o diretor aí do Galo e cuspiu o marimbondo. Falou demais. Ficou muito nervoso. Falou que é o quinto jogo do quarto. Do Delsa. É a terceira expulsão do Fred pelo Galo, a segunda na temporada. Olha só que fez o Gabriel. E olha assim, que gatito. Rafael Moura tinha que ter feito essa que matava o jogo. Não foi certo ali, senhor Jair. Não tinha como não fazer o diabo, né? Aí a saída do Roja, o professor Roja Embaixado. Olha, o senhor dá um recado especial pra turma do vidro do Galo na veia. Ô, seu espírito de porco que você joga as coisas dentro do campo aí. Você vai prejudicar o Atlético. Nós vamos tomar posição. O seu copinho de água não vai resolver nada. Ô, seu oreiudo. Sumem do estádio que você só prejudica o Atlético. Copinho de água? Copinho. É porque eu tô gripado, a bosta tá ensalada. Ô, Sérgio, a Marlene das Gradas, isso é nojento. De novo essa Marlene das Gradas? De novo, Sérgio. Pelo amor de Deus, todo dia. Chigueto, não. Calma, deixa eu organizar aqui. Quando saiu ali, a gente mostrou uma jogada do Robinho, você falou o quê? Robson Arantes do Nascimento. Aí o senhor Jair ficou bravo. Ô, gente, essa arbitragem brasileira tem o passado mais sujo que o passado do Jair Bala. Tá aqui, ó, a respeito da Marlene que a gente falou. Só relembrando aqui os lances, né, das provocações, das comemorações. O Thiago Constantino. Isso aqui que o Flanelete foi fake. Em 2009, o Atlético saiu do G4 na terceira rodada. Cruzeiro entrou na última, no lugar do Palmeiras. É isso mesmo, em 2009? Foi fake? Ah, o que eu falei também, foi pra Libertadores, foi passar vergonha aqui no Mineirão com o Verão. E no campeonato depois, lá em 2010, o Tardelli limpou a taça com a Flanela. Então, ganhou. Vergonha a gente passa quando está num campeonato, como até favorito a chegar à final, e não chega. Como foi contra o Raja. Agora, chegar à final não é vergonha pra ninguém, é vergonha. É vergonha. Passar essa vergonha no Mineirão. Lauro Lopes com o Vanessi, na Zona Missa Exclusiva, com o Rafael Carioca. Ele não joga domingo. Como é que ele tá, hein? Carioca, primeiro, como você avalia a atuação do Atlético hoje em Independência? Não vinha fazendo bons jogos. Você acha que hoje atuou bem o time? Na minha visão, uma noite maravilhosa. Acredito que o time foi impecável. Tanto quando, de gol pra igual, e tanto quando a gente perdeu o Frege ali, que foi expulso. Na minha visão, um jogo muito seguro, um jogo de Copa do Brasil, jogando com inteligência, sabendo que não se decidia nada hoje. Então, o importante era não levar gol hoje. Com o placar mesmo 1x0, você falou uma vitória importante, segurou depois que o Frege foi expulso. Dá mais motivação pra enfrentar agora? Uma sequência bem difícil, né? Cruzeiro no domingo, Libertadores na quarta. É jogo pra elevar a moral. A gente sabia que jogar com o Botafogo, seja lá onde for, é muito difícil. É uma equipe muito bem organizada, um treinador muito competente. Acredito que isso aí agora serviu pra gente engrenar. Uma última pergunta, o Vitor hoje completou 500 jogos pelo Atlético. Qual a importância do Vitor no elenco atleticano? O Vitor é um ídolo pra todos nós. É um cara que tem uma liderança muito boa. Dentro de campo, sem palavras, por tudo que já conquistou pelo Atlético. É só desejar a ele que ele complete mais 500 aí. Pois bem, tá aí então o Rafael Carioca, ele falou ali, o Lauro lembrou, né, do jogo de número 500 do Vitor. Esse é o número 500 do clássico. Não, não, completou cinco anos do anúncio do Vitor. Cinco anos do anúncio. Isso, 500 clássicos, né, domingo completando. Mais vitórias do Galo, mais gols do Galo. Daqui a pouquinho o clássico inesquecível de Fael e Serginho. E aqui o Fagner Gonçalves toitando uma pergunta. Cadê o gol do Rafael Silva, imitando o Galo também? Olha, nós mostramos uma provocação de cada um. E esse foi no Independência, né, agora. Entendeu, o Fagner? Quem é o Rafael Silva? Tá imparcial. Tá onde? Mostrando três provocações de um e três de outro, não foi isso? É, foi equilibrado. Foi equilibrado. Então se a gente coloca mais esse, a gente tem que achar mais um ano do Atlético. E o programa não cabe tanta coisa, porque agora a gente vai ver a rivalidade em alto nível. Com música, com alto astral. Lauro Lopes, quem são esses músicos talentosos e rivais? Estádio Independência. Palco do próximo clássico entre Atlético e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E falando em palco, tem uma galera aqui bem acostumada com esse ambiente de palco. O pessoal do Tia Anastácia. Chega aí, Poder. Chega aí, Maurinho. Essa rivalidade aí, como é que é isso na banda, hein, Poder? Rola essa rixa ali, sadia, lógico, de forma tranquila? A gente sempre tenta manter, sabe, esse respeito. Eu acho que essa coisa saudável, essa rivalidade saudável é o que tem que reinar, né? Maurinho, como é que é? Então, lá na banda vai completamente contra as estatísticas, né, que lá são quatro atleticanos e um cruzeirense. Lá é o contrário das estatísticas normais. Mas tá tudo certo, a gente consegue conviver de boa. Tia Anastácia, na história tem muitas músicas ligadas ao futebol? Como é que é isso, Poder? É, na verdade, assim, por a gente estar falando de campo de futebol, esse campo aqui, a gente fez parte dele em vários shows. O Pop Rock Brasil, que é um, talvez um marco na história do Tia Anastácia, né? A gente começou, na verdade, a se despontar para o Brasil no Pop Rock Brasil. Agora, ó, próximo jogo aí, Atlético e Cruzeiro, os dois times tentando uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Esses últimos jogos, principalmente o último jogo, né, que o Roger deixou a galera no banco e botou os reservas para jogar, eu acho que é isso mesmo. Porque, na minha opinião, o técnico, a culpa não é do Roger. Na minha opinião, acho que a história é meio corpo mole dos jogadores. Então, acho que a única maneira da gente conseguir um trabalho efetivo ali dos jogadores é assim, né? Maurinho, o Cruzeiro também fez um grande investimento, né? Trouxe nomes de peso aí, como Tiago Neves, não mereceu com o Sobis. Você acha que o Cruzeiro tem time para almejar, talvez, até o título do Campeonato Brasileiro ou está difícil com o Corinthians lá em cima voando? Talvez o título não, mas um G4, um G6 é fácil. A história recente do Clube Atlético Mineiro como mandante não está muito das melhores, não, né? Está acreditando que o Cruzeiro leva, então? Não sabe disso, não sabe. Então, acho que não vai ter problema, não. Agora, o Roger, e você? Está acreditando no Atlético? Acha que essa maioria da torcida aí vai fazer diferença? Contrariando o que o Maurinho disse no início da entrevista, cara, a maioria é sempre atleticana, né? A gente já pode pegar o exemplo no Tia Anastácio. São quatro atleticanos e o Maurinho cruzeirense. Aquela história, né? Clássico é clássico e vice-versa, né? Então, é difícil a gente estar falando, mas eu estou acreditando no Galo, sim. Eu acho que agora, depois dessa mexida aí que o Roger resolveu fazer, eu acredito. E essa coisa da torcida, isso conta muito, né? A banda está lançando um CD novo, Escorrega 1, Cai 5. Conta um pouco sobre esse novo CD, esse novo trabalho da banda aí, Maurinho. Então, tem uns três anos do último lançamento nosso, que foi o Love Love. A gente já estava muito afim de fazer uma coisa nova. E o nome vem do... é uma brincadeira que a gente tem interna, mas que hoje cabe muito bem na situação política do país, né? Porque você pega um, ele escorregou, já veio uma galera debaixo dele. Isso que estão caindo, já vão puxando outros. E esse disco a gente teve uma tranquilidade, assim, que, na minha opinião, talvez traga uma coisa muito positiva para o disco. A gente ficou quase dois meses fazendo uma pré-produção dentro do estúdio, levando, a gente levou mais de 35 músicas para escolher as 12. Um tempo atrás, todo mundo dizia que o homem dominava e que tudo podia. Engenheiro, pradeiro, gari, professor, era o homem quem mandava na mulher, sim, senhor. No mundo está diferente, quem diria Raul? Agora as aranhas estão com menos peru. É o rock das aranhas, é o rock dos peru. É as aranhas com as aranhas, é os peru com os peru. O mundo está diferente, quem diria Raul? Está tudo tão diferente, tem pinto fazendo glu-glu. No palco do jogo, no clássico de domingo, está aí a rivalidade alto astral de atleta de canos e cruzeleza. Eu não gostei de analisar pelo futebol com a gente Anastácia, não que eu sou fã da banda, essa combinação de voz, já peguei estrada, fabriciando para curtir esse rock'n'roll. Parabéns pelo trabalho aí do Pocos P. Os caras são muito bons, viu, velho? Parabéns aí, Maurinho, Poder. E tem que ser desse jeito, a mesma coisa que é aqui na bancada, né? Você, com essa rivalidade, tranquilo. A gente puxa orelha do Jair Bala, não dá nada. Cruzeiro, campeão de bocha lá no Clube Palmeiras, de dupla masculina, viu? Um abraço para o Alexandre, um abraço para o Diego, um abraço para o meu amigo Dedão também. Pois bem, nesse palco também dessa reportagem, amanhã tem 19h, seu Jair. América e Brasil de pelotas é para entrar no G4, seu Jair. Falou tranquilamente. Então vamos ver como é que está o time, é o seguinte, o Meia Rui voltou aos treinamentos, né, seu Jair? Mas ele segue no banco. No banco, pois é, um bom jogador, muito bom jogador. Pois bem, o Renan Oliveira está agradando ao técnico Ernesto Moreira. É, ele agradou desde quando chegou, né? Ele jogou com ele em Goiás, então... E volta o Bil, que estava suspenso. O Bil, é, pois é, vamos ver o Bil. Eu sempre fui seu fã, Bil, nos outros clubes, vamos começar a fazer gol aí, ué. Está na hora, né? Então, para você, torcedor, ajudar o Bil a fazer gols aí, o América subir ainda mais na Série B, liga agora para 3209... 3209-9001. E você concorre, em ingresso para esse jogo amanhã, América e Brasil. 3-2-0-9-9001, ingresso para a América e Brasil, que vai ser quanto? Eu quero o Tchul. Eu quero o Tchul, ué. É isso. Eu quero o Tchul. 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 Muito bem. Vamos lotar amanhã o estádio, hein? O nosso estádio. Campo dos sete. O nosso estádio. Cala a boca, amor. Vamos, então, o seguinte. O apito do Delson Freitas provocou muita revolta no Fred e de todos os atleticanos, não é, Fael? Todos os times. Vamos ver, então, o que o presidente Daniel Nepomuceno falou a respeito dessa arbitragem de ontem. A vitória camufla o que foi da arbitragem, Mange. Então, não pode um jogo desse, e eu não venho aqui para discutir se o Fred mereceu ser expulso, se o Rocha mereceu ser expulso. É a falta do critério. E preparo para um jogo de decisão, um jogo fácil, um jogo que a torcida veio para cá, para eu sem parar. Um jogo que o time deu raço para caramba e vem querer atrapalhar a nossa vontade e o espetáculo. Então, assim, o recado é bem claro. Sabe o que tem? Se o dirigente é punido, que já fui, para reclamar. Se o treinador é punido, se o jogador é punido, eu quero que avalie bem claro o critério, a decisão de critério, que foi agora o arbitragem de contínuo do Atlético e contínuo do Botafogo. Porque, geralmente, quando perde, aí não pode falar nada. Agora, quando ganha, tem a hora de chegar e criticar e tirar esse cara do arbitragem. Obrigado. É isso aí mesmo, Leandro. Se for preciso, tem que ir toda semana para o microfone do presidente. Esse negócio de mandar DVDzinho para a CBF não funciona, não. Tem que fazer essa CBF passar vergonha. É uma entidade que o presidente, gente, não pode deixar o país. Vocês querem o quê dessa entidade, Leandro? Tá, então, o apito do Delson Fernando Freitas, que é da FIFA, do Pará. O que foi aí, bancário? Esse escudinho FIFA também não vale nada, viu? Foi pênalti ou não? Não vale ou não? Não, não achei não. Mas ele deu amarelo, sim, olha lá. Deu amarelo para o zagueirão, depois que ele deu no Fred. Não, mas esse deu amarelo foi em outro lance. Então, ele deu amarelo porque foi um tapa no rosto do Fred. Isso. Isso. Mas aí você tem que comparar todos os lances, que ele amarelou os jogadores do Galo. Nesses lances polêmicos aí, ele não errou em nada não, Fábio. Não. Isso aí me inicia mesmo. Noz do Fred. O Fred errou. Olha, ele anda com o João. Se você, o Jair Bala, não fala uma bobagem dessa. Se você colocar. Isso é amarelo. Mas você está com os gerentes. Isso é amarelo, rapaz. Se você tem que ter os lances do Botafogo. É amarelo. Qualquer coisinha agora no futebol. Ah, tá, isso é coisinha. Qualquer coisinha do futebol agora é bota também. Você vai achar 50 lances do Botafogo. Vocês estão muito meninos. O jogador hoje está cheio de tititi. Você vai achar 50 lances. O cara recebeu uma entradinha de nada. É mais que ele está indo para o hospital. Quebrou a pedra em três lugares. O que o Fred está falando aí que dá para fazer leitura labial? Não vi não, Léo. Confesso que não percebi a leitura labial não. Mas olha aí. Essas faltinhas aí. Ele amarelou o Moura assim como o Moura entrou. Falta na entrada da área. Hoje a gente teve um lance que o Bandeira parece que não suportou mais. O Bandeira mesmo deu a falta, Léo. Que o juiz não ia marcar a falta. Na sequência teve uma falta que o Botafogo fez igualzinho. Ele não amarelou o jogador do Botafogo. É o que eu falo. Dois pesos e duas medidas. Esse aí é discutível. Esse é discutível. Quanto aos outros, não tem discussão. Ele acertou em todos. E ele teria que amarelar o time do Botafogo inteiro. Teria que amarelar o time do Botafogo inteiro. Os seus aí têm razão. Porque hoje os caras estão fazendo a simulação. Aí o que eu falo. Simulação danada. Agora na torcida o pau quebrou, Fael. Isso não é simulação, não. Essa é a hora do copinho de água que alguém tirou. Os torcedores querendo identificar o cidadão. Para não ter aquela punição, tem que identificar, levar para lá. Ele merece punição. Latoya não perde nada. Infelizmente, todo jogo está acontecendo isso aí ali no Galo na Veia. Isso é a lente do Bruno Neri, é verdade. E, gente, quando vem jogando dentro do campo, pega e chama o segurança e fala, ó, foi ele, para identificar. Para não prejudicar o Galo. Mas não pode punir, não. Nós estamos recebendo o Atlético. Não. De jogar. Ah, o América não ganha nada, não. 9 mil de renda. Pois bem. Daí, então, quando identifica, sim, já dá aquela... Então, você já tem que identificar mesmo e mostrar. Ah, eu tome de cabeça quente. Então, vai ficar de cabeça fria lá dentro nessa lista. Agora, teve confusão lá lá, só. Ó, os caras queriam tirar o Casares que ele estava sendo substituído. E aí... É outra coisa. Não sai de campo. O jogador do Botafogo meteu a mão ali na amarela. Senta, deita, que eu devo ser substituído. A palhaçada, sai logo, pô. Tem umas coisinhas no futebol aí que, ó, eu não tô me agradando em nada. E aí, agora, o Delson Freitas tá dando ali a bronca. Eu falei isso outro dia, né? O que juiz não decide jogo só em pênalti nesses lances capitais, não. Ele amarra o jogo, ele deixa todo mundo nervoso, inclusive o treinador. É, né? O juiz tudo bem, mas olha o tanto que o time de Vespasiano levou a bola. A bola estava lá atrás. Não, a falta foi ele. A falta foi ele. E o Alteiro empurrou a bola. Não, a falta foi ele. O outro Elias empurrou. É só voltar o lance aí que vocês vão ver. É só voltar o lance que vocês vão ver. O gesto do torcedor na arquibancada ali diz muito o que foi esse jogo. Os humanos, garoto. Irritou todo mundo. Consegui irritar todo mundo. Pois bem, tá aí a irritação do técnico Roger Machado. O Atlético quer ver o Delson Freitas longe do apito em jogos do Atlético. E a torcida Cruzeireste? Quer ficar junto do time? Tá jogando junto? Como é que tá? Aqui é bom porque o povo fala. Será que vai ser o clássico mais equilibrado aí dos últimos anos? Eu acho que vai ser equilibrado. Esse clássico vai ser equilibrado. Todos os dois também. Como Cruzeiro, como Atlético. Vai ser um clássico muito bom esse clássico. Você aposta no? Eu aposto no Atlético, é lógico. É um a zero para o Cruzeiro. Com certeza? Com certeza. O Cruzeiro tá melhor do que o Atlético então? Não, os dois são iguais, né? O Cruzeiro tem peça boa, tem time pra isso e vai cair pra dentro do Galo, vai ganhar-se. Tá equilibrado. Mas lá no outro, nós que mandamos o Galo. Olha aqui, o Atlético, a última meta, tá com o time melhor, viu? Eu tô com medo do Atlético. Mas eu acho que é joguinho de um esconde o outro. É uma a um. Onde que o Cruzeiro tá errado? O Cruzeiro tá errando a zaga com o Caicedo, que tá cair antes da jogada. O Cruzeiro com essa zaga, gente, esse Caicedo é limitado, poxa. Eu pratico esporte até hoje. No futebol amador, você acha jogador do nível dele. O que que o Caicedo ganha pra jogar aquela mixaria ali? A expectativa pra esse clássico aí, o Bin Laden? Bin Laden? O Bin Laden tá dando palpite de certeira aqui, 3x1 pro Atlético. O Atlético tá melhor nesse momento? Tá melhor, tá melhor. Onde que o Galo tá melhor, na sua opinião? Tá melhor, o time todo, pra mim, é bom. O time do todo do Galo tá bom. Vai ser 3x1 pro Galo. Pode escrever. 4x0 pro Cruzeiro. O Galo tá quase na zona de rebaixamento. É, preto e branco é mais bonito do que azul e branco. Eu acho que vai dar Cruzeiro, tranquilo. 2x0. 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 É isso aí. Aqui é bom que o povo fala, Caicedo. Tá barrado. Eu acho que joga o Murilo. Teve um Cruzeirense aí que falou tudo. Tô com medo do Atlético. Tá chegando esse plano aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fácil.